Foi solto após pagar fiança o gerente do Jockey Club preso durante uma operação que apura o desaparecimento do perito Celso Marvila. Uma nova escavação foi feita pela polícia hoje cedo em um terreno em Vila Velha. Amostras recolhidas no local foram levadas para análise. A perícia quer saber se são vestígios humanos. O material foi coletado durante as escavações. O trabalho começou no início da manhã e se estendeu até a tarde. Peritos, investigadores e os cães farejadores dos bombeiros percorreram o terreno onde o gerente do Jockey Club atua como caseiro. Na casa dele foram encontradas munições ilegais. O gerente foi detido, mas pagou fiança e foi liberado. Equipes também atuaram nas proximidades de um motel. As buscas são por pistas do paradeiro do perito Celso Marvila, de 64 anos. Marvila está desaparecido há quase dois meses, desde que a caminhonete dele foi encontrada incendiada em uma fazenda de Vila Velha. O sumiço de Marvila ainda é um grande mistério. A última vez que o perito foi visto com vida foi no Jockey Club de Vila Velha, no dia 3 de agosto. O caso vem sendo investigado como assassinato, mas até agora o corpo não foi encontrado e nenhum suspeito foi detido. Esta é a segunda operação da Delegacia de Homicídios de Vila Velha. Na primeira, o policial militar Lucas dos Santos Laje foi preso por tráfico de drogas e posse legal de arma de fogo. Na casa do militar havia 100 gramas de drogas sintéticas e quase 10 mil reais em dinheiro. Também foi encontrada uma arma que pertence a um sargento do bombeiro. Na época da operação policial, tanto a casa do militar quanto a casa do bombeiro foram vasculhadas pelos policiais civis. Eles cumpriam mandados de busca e apreensão. O PM foi preso em flagrante. Recentemente, o advogado dele entrou com pedido de liberdade, mas foi negado pela justiça. A ação policial levou à apreensão de oito carros. Os veículos foram periciados. O material recolhido ainda está em análise. O policial Lucas dos Santos Laje continua detido no presídio militar no quartel de Maruípe.